Música Bom, meu nome é André Nolasco, eu sou responsável pela operação da MyCopage aqui no Rio de Janeiro, operação que pega toda a região sudeste e centro-oeste. É um prazer voltar aqui à semana da recolocação da Copia, já é a terceira vez que eu venho. Acho que o grande diferencial desse evento é fazer uma aproximação entre os alunos com uma capacitação técnica realmente diferenciada do mercado e as empresas que participam dessa semana da recolocação. Especialmente para o nosso negócio é muito importante, porque é um material humano, como eu já comentei, diferenciado para os nossos clientes, que são outras empresas que buscam esses talentos no mercado, ou até mesmo para a nossa estrutura, que a gente também sempre está em busca dos melhores profissionais no mercado e dos melhores sereiros que a gente tem em termos acadêmicos, certamente aqui é a Copia. Música